Fala aí galera, eu sou o Curioso trazendo mais um vídeo para o canal E hoje trazendo a oitava parte de gameplay de Spongebob Battle for Bikini Battle Redratado No vídeo anterior a gente derrotou o vilão do Homem-Sereia e Mexilhãozinho E agora ainda estamos aqui na Fenda da Pedra E a gente vai até ali no museu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, peraí! Já sei o que aconteceu! Já tinha mudado pra... Já pra Boba Esponja! Meu amigo, eu sou muito burro! Galera, sinceramente, eu não percebi isso não! Eu sou muito burro, velho! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Ah, eu sabia que ia aparecer. Ah, eu sabia que ia aparecer. Os personagens aqui. Eu sabia que ia aparecer. Eu fiquei torcendo para não pegar em mim e pegou. Ah, eu sabia que ia aparecer. Ah, eu sabia que ia aparecer. Ah, eu sabia que ia aparecer. 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 Ah, eu sabia que ia aparecer. Ah, eu sabia que ia aparecer. Eu sabia que ia aparecer. Ah, 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 eu sabia que ia aparecer. Up for a game of Spongebol? O que vai desbloquear? Um Bang Jump? Multidíssima experiência. Outro encontro para o Patrick. Plankton, você deveria não não ter um problema. Nonsense! Eu só quero ajudar. Eu vou ajudar a te destruir sob o meu crescimento de poder. O que foi isso? Nada! Diga, veja aqueles lasers ali? Você quer dizer aquelas coisas que parecem como máquinas de lavagem? Para o seu cérebro maluco, eu acho. Você vai precisar apertar cada um desses para atravessar a última parte da Trença de Aventura. Isso não deveria ser algum tipo de truque, Vermite. Galera, para quem estiver gostando do vídeo e também se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Tome! Não! Não! Não me liguei bastante pra você! Tchau, tchau 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 Time for a little sleepy-sneak. Oh, sparkly! Oh, I can't. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é isso? O último pedaço de arte foi contado, Sra. Puff. Eu deixei nenhuma estona estrada e linda voltada. Bem, agora. Boa trabalho, Spongebob. O museu finalmente será capaz de se abrir. E aqui está a sua recompensa. O museu finalmente será capaz de se abrir. O museu finalmente será capaz de se abrir. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuaremos na nona parte de gameplay. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um gostei, compartilhar e divulgar o meu canal. Ok? Valeu e falou!